MÚSICA Fala galera, no vídeo de hoje, as Marvels, último sucesso da Marvel, né Xará? Aí nos cinemas, né? Não é bem nenhum sucesso, como a Marvel esperava, né? Como os fãs também, cheio das polêmicas aí do filme, tá? Mas nós vamos falar aqui o que a gente achou sempre sem spoiler, tá? A galera aqui é de casa, né Xará? Já sabe o extremo. Tá acostumado com a gente aqui. Agora você que tava por aí, né, pelo YouTube, pô, dessas polêmicas à parte aí, quer ver uma expiação aqui do que é a coisa do fã e tudo mais que gostou pontualmente falando do filme, chega aqui no Cinefix pra ver isso pela primeira vez, tem uma coisa pra dizer pra você, ó. Obrigado. De cara, posso pedir uma coisa? Ó, deixa o joinha aqui no vídeo. Você ainda é inscrito no canal, né? Se inscreve e ativa o sininho. Mas isso o cara falou. Escreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Que aqui no Cinefix temos vídeos e novidades, ó. Todos os dias. Bom, todo mundo esperando o filme das Marvels, né? Muita gente esperava um Capitão Marvel 2, a Marvel mexeu os pauzinhos lá, né? Pra quem acompanha a Marvel no stream, sabe que teve a série, né, da Kamala Khan, né? Aquela série bem infantil, tá? Ela é bem pro público adolescente. Que merda, hein? Se você não assistiu, fica tranquilo, porque o filme é meio que autoexplicativo, né, Xerá? Muita gente falou, poxa, pra que explicar de novo, gente? Teve muita gente que não tem acesso ao Disney Plus da vida. Então quer ver o filme, quer saber. Uma falinha ali resolveu o problema. E a mesma coisa também ali da Mônica Rambô, né, Xerá? Que é a... A Tiona Pevas. Então, se você não assistiu WandaVisa, você fala, ué, quem é? Ela vai ali rapidinho, explica, não sei o quê, o da Tia Carol, tudo que tem direito, tá? Bom, todo mundo sabe que tem essas polêmicas aí. Ah, três heroínas. Ah, por conta das questões de raça, questão de adolescente, gênero, carambaquato. Gente, a Marvel entregou o que podia entregar, tá? A gente sabe que esse filme teve vários problemas, né, Xerá? Foi refilmado e rolou aí por conta de problemas, atrasos, greves, pandemias e por aí vai, tá? Enfim, é um filmezinho divertido, tá? Tem boas piadas. Agora, gastaram uma grana bacana nos efeitos, né, Xerá? As coreografias de luta, assim, eu achei muito bem feito, tá? Aquela coisa que o trailer entrega tem um pouquinho a mais do que aquilo ali, gente, tá? Muita gente reclamou da vilã também, né? Ah, a vilã era um vilão no quadrinho. Gente, é uma adaptação, a gente cansa de falar isso aqui. Nunca vai ser, é, nunca vai ser 100%, né, Xerá? E a Marvel cansa de fazer adaptação aí desde o início de tudo, sabe? E é isso, eles fizeram, a gente aceita ou não aceita. Você vai ficar batendo o martelo ali, tá? Bom, como há anos atrás eu fui assistir a Capitão Marvel esperando o pós-crédito, juro pra vocês, eu fui assistir as Marvels esperando o pós-crédito. E olha o pós-crédito, né, Xerá? Meio que dá aquele levante e fala, caramba! Tem uma ceninha no final ali que também meio que norteia mais ou menos o que a Marvel vai querer fazer no cinema no futuro. O filme em si é bem feito, a dublagem está ótima, tá? Pegou, assim, todas as vozes bonitinhas, todo mundo conhece. Isso aí não tem o que falar, a Marvel tem esse esmeiro em cima disso, tá? A direção da dublagem está ótima. E o que acontece é o seguinte, você vai assistir um filme com três heroínas que enfrenta uma vilã que tem historinha de começo, meio e fim, tá? É mesmo? É isso. Não vai deixar uma ponta solta, fica ali coisas pra questão dos pós-créditos, né? Coisas que virão por aí, uma história meio que se fecha e algumas se abrem. É a famosa fórmula Marvel que estão fazendo aí há anos pra poder juntar tudo, né? Lembra aquela história do quadrinho, tem que ler um pra entender o outro? É mais ou menos isso, tá? Não é, assim, na minha opinião, o pior filme da Marvel, mas também não é o sucesso, não é o supra-sumo que muita gente esperava, né? Pô, vai fechar o ano, o filme das Marvel vai ser... Não é aquele punch, mas assim, cumpriu o papel, eu achei divertido, achei bacana e é o que eu achei. Xará, fala pra galera o que você achou aí. Eu confesso que eu achei que podia ser pior. Tá, ele não chega nem aos pés do Thor Ragnarok e Amor e Trovão, tá? Mas pra mim é um filme ruim, com boas sequências de ação. As ações de ação estão muito bem feitas, os efeitos estão legais. Pra mim deveria se chamar Capitã Marvel 2. Por mais que incluísse as outras duas ali, a Fóton, que ainda não chamam de Fóton. Nem chamam ela ainda, fica procurando o nome. É, tem até a piadinha da Kamala sobre isso, né? Ah, você já tem um nome de herói, tem uma cor de nome? Enfim, a Bilasson tá linda, sabe? Tá, deu uma malhada bacana, tá com um traje novo também. Vários trajezinhos, né? Muito bacana, tem um vestido de princesa, olha isso. Ô, Disney! What? Enfim, a Tiona Paris entregou o que podia, tá? A Ima Vellani, eu pelo menos comento desde o tempo da série da Miss Marvel aqui. Que eu não curti a série, pelos motivos que o Chagá comentou. Série pro outro público. Só que, porra, tá aqui naquele universo Marvel que a gente curte. Vamos assistir, né? Então a gente tem que assistir, né? Porque pode perder alguma coisa. Enfim, a menina eu acho uma graça, carismática. Então você pega as três que tem que se unir pra enfrentar uma vilã. O mal comum, né? Entre elas. Que é interpretada pela Zoe Weston. Que, pra quem não sabe, é a esposa do Tom Hiddleston, o Loki. Eu já tô casalzinho trabalhando aí no MCU. Assim, é uma vilã bem fraca, na minha opinião. Como o Chagá falou, mudaram o gênero ali do vilão dos quadrinhos. Que é o Darbyn. Eu não sei nem se no filme. Confesso que na dublagem eu perdi se pronunciou o nome dela. Tá? É... Não faz diferença. É uma vilã que tem motivação. Pelo menos isso. Se ela tem uma motivação, é... Por que da Capitã Marvel tá no centro do palco. É... Como eu disse, poderia se chamar Capitã Marvel 2. Tem as outras duas ali. Eu acho que meio que tirou um pouco do centro do palco a Carol Danvers, né? Exatamente. Mas o que a Marvel queria era entregar um filme com três heroínas. Podia entregar, mas acho que podia ser um pouquinho diferente. Enfim, é a minha opinião. A trilha sonora... Tá bacana ter umas musiquinhas incidentais ali, legalzinhas. O primeiro filme aí que tá, Chagá. Eu fui assistir o primeiro filme achando que ia ser uma grande merda. Curti muito o primeiro filme. A gente diz isso aqui no vídeo, tá? A trilha sonora, então, ambientada ali nos anos 90. Ah, sim. Isso foi um supra-sumo da parada, né? Nossa, foi a cereja no bolo ali pra um filme que eu achava que ia ser uma bosta. Esse aqui eu já achava que ia ser ruim mesmo. Uma boa bosta. Não foi tanto. Tá? Mas pra mim continua sendo um filme ruim. Ele não tá nem no top 10, tá? Se você tirar os quatro filmes dos Vingadores, na minha opinião, ele não entra nem no top 10 que tá dos melhores. Caracas. O Samuel Jackson tá ali também. Pois é. Pois é. Chagá já falou, tem uma cena pós que é aquele lance, pra mim vai dar a preguiça do roteirista. Como é que a gente vai fazer a introdução da parada? Ah, vai ser assim. Ah, vai ser assim. Ponto, acabou, tá? Como diz o Deadpool, roteiristazinho preguiçoso. No final do filme, tem uma referência ali ao primeiro Homem de Ferro, né? O final do filme, né? Chega. Aquilo ficou legal. Não tem tantas piadas quanto os outros filmes da Marvel, tá? Mas também não é um filme sério. Tem um pouquinho de drama. Agora, pra mim, o supra sumo da coisa que me fez ter vergonha, tava aqui que eu tô fazendo. Pô, virou, a Disney tomou conta mesmo. Tem a tal da cena que tá no trailer, cena de dança com música. Tem motivação, tem um porquê. Tem uma explicaçãozinha ali, né? Pra que botar... Essa cena foi podada, né? É, e destoou demais do filme, sabe? Você tem a pegada da Kamala Khan, que tá ali de frente pra heroína dela. Você tem o relacionamento da Mônica com a Carol, que é a tia de criação, né? Foi a tia dela, vamos dizer assim. E, porra, tem esse corte pra essa cena, nesse planeta. Falei, porra, pra quê, sabe? Enfim, foi o roteirista. Tava no roteiro, né? Vamos fazer. Por sinal, o filme é dirigido pela Nia da Costa, que dirigiu o último Candyman aí. Quem conferiu. E ela co-escreveu o roteiro com a Megan McDonnell e a Elissa Karasik. Bom, foi o que elas conseguiram fazer. Porque, assim, como eu disse, podia ser muito pior, tá? Eu falo isso, mas não tô passando por não. Pra mim, continua sendo um filme ruim, mas com boas cenas de ação. Tem essa cena da dança que eu falei que, porra, que merda, sabe? E a cena dela, tá no trailer, que elas mudam de lugar uma com a outra. Você vai ver a explicação. E vai ter todo um treinamento pra elas poderem controlar isso. A cena de treinamento também é filme pra... A sessão da tarde, né? A sessão da tarde, sabe? É bem infantil juvenil, vamos dizer assim. Mas pra mim, tá ali. Eu queria ver mais do poder da Capitã Marvel. Eu acho que, mesmo com o filme e as participações dela nos Vigadores, eu acho que a gente viu pouco ainda. E dividir o palco agora eu não achei legal. Enfim, é a minha opinião. As outras podiam ter a participação menor, mas não tiveram. O Xará, achou divertido. Eu achei um filme ruim e com boas cenas de ação. E você que já assistiu, comenta com a gente que achou. Beleza. Galeria, cuidado com os comentários, pra não atrapalhar aí a experiência dos amiguinhos, exatamente quanto das cenas pós-créditos, porque tem spoiler pra caramba e tem participações também. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem. Até o final. Os estão que são fãs da Marvel. Gostaram das Marvels? Gostou do vídeo do Cinefes? E quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso, né? Chora? Sempre que vamos ficar aqui, ó. Até a próxima. Vai lá, fofo. Vamos de Marvels, né? Doze anos. Aquele povo ali? Megan McDonnell e Elissa Karasik. Não sei quem são. Que é interpretada pela Zoe Ashton, que, pra quem não sabe, é a esposa do... Não é a esposa do Júnior? Pô, tu fez... Mas também o nome... O nome dela é o quê? É, Zoe Ashton. Putz, grilo, cadê? Ah, tá ali, Zoe Ashton. E acho que é inglesa, cara. Não pode nem falar que ela é... Ela é da puta que pariu, não. Não, acho que é inglesa. É? É, acho que é. Vamos lá. A vilã, né? É. 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 É.